Simpática é, gatinha também Mas sempre que saímos juntos tá de olho em alguém É Tik Tok, é, é influencer Mas sempre que namoramos tá teclando com alguém A internet inteira sabe quem você é É a moderninha, é a poderosa Só pensa em curtir a vida, tá sempre na moda Fez o lê-lê-lê pra me apaixonar, tchê-lê-rê-tchê-tchê pra me machucar O meu coração não suporta É a princesinha, é a perigosa Não faça cartão pra mim, sabe que é gostosa Fez o lê-lê-lê me enlouqueceu, tchê-lê-rê-tchê-tchê e desapareceu Mas saiba que o mundo dá voltas Perigosa Simpática é, gatinha também Mas sempre que saímos juntos tá de olho em alguém É Tik Tok, é, é influencer Mas sempre que namoramos tá teclando com alguém A internet inteira sabe quem você é É a moderninha, é a poderosa Só pensa em curtir a vida, tá sempre na moda Fez o lê-lê-lê pra me apaixonar, tchê-lê-rê-tchê-tchê pra me machucar O meu coração não suporta É a princesinha, é a perigosa Não faça cartão pra mim, sabe que é gostosa Fez o lê-lê-lê me enlouqueceu, tchê-lê-rê-tchê-tchê e desapareceu Mas saiba que o mundo dá voltas Perigosa Perigosa Segura A internet inteira sabe quem você é É a moderninha, é a poderosa Só pensa em curtir a vida, tá sempre na moda Fez o lê-lê-lê pra me apaixonar, tchê-lê-rê-tchê-tchê pra me machucar O meu coração não suporta É a princesinha, é a perigosa Não faça cartão pra mim, sabe que é gostosa Fez o lê-lê-lê me enlouqueceu, tchê-lê-rê-tchê-tchê e desapareceu Mas saiba que o mundo dá voltas Perigosa Essa menina é muito perigosa Perigosa A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontra na festa As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era a santinha Já tá loucona com bumbum no chão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontra na festa As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era a santinha Já tá loucona com bumbum no chão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana O nosso amor está na boca do povo E o país inteiro Já conhece a fama O nosso amor é vulcão Estamos sempre em lua de mel Seja na cama ou no chão Dentro do carro ou até no motel A gente às vezes se afasta A gente às vezes se afasta Algumas horas do desejo voltar E no vai e vem dessa vida Nossas andas e brigas Faz a barraca se armar Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana O nosso amor é de cair o queixo Entre tapas e beijos De partir a cama Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana O nosso amor está na boca do povo E o país inteiro Já conhece a fama O nosso amor é vulcão Estamos sempre em lua de mel Seja na cama ou no chão Dentro do carro ou até no motel A gente às vezes se afasta Algumas horas do desejo voltar E no vai e vem dessa vida Nossas andas e brigas Faz a barraca se armar Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana O nosso amor é de cair o queixo Entre tapas e beijos De partir a cama Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana O nosso amor está na boca do povo E o país inteiro Já conhece a fama Vai lá, vai até a Baracabana 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 O nosso amor está na boca do povo E o país inteiro Já conhece a fama Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana Vai lá, vai até a Baracabana